Ai, 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 uff, que canseira, meu pai, que canseira. Você tá cansado, Tavinho? Tá cansado? Tô cansado, tô cansado, molequinha. Ai, não acredito, perdi o meu trem. Perdi o trem? Perdi, olha ele passando. Que maravilha que você perdeu o trem, vai sim trem mesmo. Eu vou ter que esperar mais uma hora de novo, sapinho. É, aqui na lagoa que você não vai ficar. Eu vou ficar aqui? Não vai, senão eu vou jogar você nessa água, porque você tá cheirando um pouquinho de chulé. Eu vou jogar você pra você tomar um banho. Eu fiquei tão tristinha agora. Por que? Onde você ia de trem? Eu ia na casa do príncipe. Na casa do príncipe? É, ele me chamou pra tomar café com ele. É? Posso ir com você? Você não quer que nem que eu fique aqui, porque você quer ir atrás de mim. Você vai tomar café? Eu vou. Agora eu não tenho mais como, como eu vou avisar ele? Meu celular tá sem bateria. Tá sem bateria? Você tem celular, sapinho? Eu? É. Se você tiver celular, posso até pensar em te levar. Mas eu nem sei o que é isso. O que é esse negócio de celular? Ah, então vai adiantar, porque tem hora marcada. É. Essa coisa, nem adianta eu ir mais. Olha aqui, vou fazer um café pra você tomar aqui comigo, porque eu também sou príncipe. Você é príncipe? Faço um café pra você bem gostoso. Você toma? Eu não sei não. Não sei. Comida de sapo não é a mesma que eu como? Com leite, café, com leite, pão, mantelo, tudo que você quiser. Você come isso, sapinho? Não, mas eu providei cio pra você. É? Quem que vai fazer pra você? A dona Sapa? Ah, mas ela não pode saber que você tá aqui não. Que ela é ciumenta. Ela é ciumenta. Pra ela pegar você pelos cabelos, vai ser facinho, facinho. Mas ela fala pra ela ficar despreocupada. Que eu sou bonequinha, não tem perigo. É? Ela tem que ter perigo com o Sapa. Com o Sapa? É. Sei. Bonequinha não tem perigo. Ô, bonequinho. É. Me conta uma coisa. É. Já que você tá aqui mesmo sem fazer nada, né? Ah, tô tão tristinha. Por quê? Eu queria ir na casa do príncipe. Mas eu vou te contar um segredo. Tá. A rainha das flores foi. Sério? Passou aqui numa perfume, mas num perfume, mas num perfume. Pegou aquele três das nove. Ah, foi das nove? Foi. Falou assim, olha, se a bonequinha passar aqui, você não comente. Porque eu não quero que ela saiba. O príncipe. Ah, então eu vou chegar com o meu cavarinho. Eu vou me embora. Eu vou chegar por tudo lá. Não vai não cá, meu bonequinho. Eu vou chegar por tudo lá. Eu vou chegar por tudo lá. Eu vou fazer uma estratégia. Como você vai chegar assim lá? Toda bonitona. Toda bonitona de cavarinho. Não, não. Vamos arrumar uma estratégia. Porque se você chegar lá. É. Será que vai dar tempo se eu pegar? Ah, que cavalo preguiçoso. Ele não leva você nem a pau. Não. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar a águia, minha amiga. Tá. Você vai voando. Tá. Montando as asas dela. Mas olha aqui. Não vai fazer briga. Porque é muito feio a mulher brigando uma com a outra por causa de homem. Briga comigo assim, que eu sou por causa de sapo. Até que é importante. Se você brigasse com ela por causa de mim. Mas brigar por causa de príncipe. Você é doido? Você chega assim bem. Olha, eu vou te ensinar como é que você faz. Tá. Você chega toda bonitona. É. Faz de conta que ela não existe. É. Você cumprimenta o príncipe. Dá beijinho nele, né? Dá beijinho nele. Claro. E fala assim. É. Ele é meu amado. Então eu não vou deixar ela me roubar. Mas se você chegar lá puxando cabelo e tudo, ele não vai gostar de você não. Você vai ficar com ela. Mas se ele for pra lá, eu posso fazer tudo isso, né? Não pode. Não? Não seja igual as outras. Não pode, né? Usa a diplomacia. Vai por mim. Tá. Qualquer coisa você mergulha na água, enfia a cara na lama, faz qualquer coisa pra passar o estresse. Não, mas aí eu vou ficar feia. Então. Mas depois que você... É depois. Entendeu? Porque lama também é muito bom pra limpar o rosto. Isso aí. Deixa bonita, né? Deixa bonita. De boa, se você volta, bem... Tem que ser uma lama selecionada. Não pode ser qualquer lama. Aqui no brejo tá cheio de lama selecionada. Pelo gerir, por tudo. Ai, que coisa horrível. Que delícia. Chame esse pássaro logo que eu tenho que ir. Tchau. Ai, já tá chegando. Já tá chegando. Vai com Deus. Chegou mesmo. Vai. Vai, vai.